Olá meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Alê, se você ainda for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também, verifique sua inscrição se o sininho está ativado e já agradeço aí pelo like de apoio e bora aqui para mais um vídeo. Bom, a gente pesquisa muito, a gente ouve muito falar de Nikola Tesla, um dos maiores gênios de todos os tempos, criador e inventor de inúmeras invenções que a gente usa até hoje. Mas, uma das maiores invenções que ele teria feito seria a torre de Tesla, uma torre a qual ele teria conseguido transmitir energia limpa e ofensiva, gratuita, a longas distâncias. Mas, será que foi real? Será que ele conseguiu? E será que a gente consegue, através do método científico, da verdadeira ciência, replicar isso, criando essa torre de Tesla e conseguindo acender, por exemplo, uma lâmpada perto dela, sem fio? Bom, isso seria ciência verdadeira, né? Então, eu vou mostrar alguns vídeos para vocês aqui, que sim, meus amigos, tá? Foi real, certo? As experiências que Nikola Tesla fez foram funcionais, foram verdadeiras, certo? E trariam inúmeros benefícios para a humanidade. Primeiro porque a energia dele é inofensiva, é uma energia etérica, que não usa os elétrons, e sim o éter, para se propagar no meio e levar energia até o ponto que você quisesse, certo? E essa energia é uma energia fria, porque ela não usa o elétron, certo? Para se propagar, né? Então, não tem calor ali, né? Você sabe que quando você liga algum instrumento, algum equipamento elétrico, o fio esquenta. Por quê? Porque são os átomos ali, né? São os elétrons ali, né? Vibrando, correndo dentro do fio, que faz o fio esquentar. Esse mesmo calor que pode causar danos à saúde uma pessoa que encosta num fio, né? Ali, que está sendo eletrocutada, que Deus livre, né? Então, a energia de Tesla é uma energia etérica, uma energia que não esquenta, é uma energia fria, certo? Então, eu vou deixar para vocês aqui algumas imagens, alguns vídeos muito interessantes, né? Feitos em um laboratório de pessoas aí, replicando a torre de Tesla. Pois é, em menor escala, mas, né? Isso é ciência, certo? Então, fiquem todos com Deus, assistam o vídeo, divulguem aí os nossos materiais, os nossos vídeos, as nossas lives. Estamos juntos e até a próxima. Valeu! Essa é uma mini torre de Tesla, que ao funcionar, consegue acender, inclusive, uma lâmpada. Eu sou, agora, o proprietário de uma pequena torre de Tesla. Aqui nós vamos. A luz florescente, ainda em seu paquete. Sem fio, nada. Nikola Tesla. Transmissão de eletrícia. Então, aqui o rapaz fala que a lâmpada está fechada no seu paquete, né? E quando ele chega perto da mini torre de Tesla, as lâmpadas se acendem. E é exatamente assim que funcionaria, que funciona a torre de Tesla. A torre de Tesla gera eletricidade sem fio, através do campo etérico da Terra. O éter é a menor partícula existente, escondida pela pseudocência. E a eletricidade caminha através dessa partícula, do éter. Para você ter uma noção, ela é tão pequena que ela consegue viajar entre o espaço que existe, entre o átomo e o elétron. Ela é uma energia fria e inofensiva. Então, quanto maior a torre, mais o alcance que essa energia chega. Então, você poderia ter uma torre dessa em cada cidade, dependendo do tamanho da torre, que geraria energia fria, limpa, inofensiva e gratuita para toda a cidade. Mas, o establishment precisa de dinheiro, né pessoal? Então, eles escondem essa tecnologia de nós. Eu sou, agora, o proprietário de uma pequena torre de Tesla. Aqui nós vamos. A florescenta de luz, ainda em seu paquete. Sem fio, nada. Nikola Tesla. Transmissão de eletricidade. Então, o sistema corrupto, ele necessita de dinheiro, né? Usando essa eletricidade convencional que nós temos hoje em casa, a partir do elétron. Uma eletricidade eletrônica quente, né? Porque ela usa o elétron e não o éter. Então, você precisa de cabos grossos, né? E ela é perigosa, ela é nociva. Muita gente morre, né? Aí, com descargas elétricas. Essa é uma eletricidade inofensiva, porque não usa o elétron e sim o éter, né? Então, meus amigos, essa é a torre de Nikola Tesla. Ela é real. Ela pode ser usada. Mas, o sistema não permite isso, porque ele quer nos escravizar. Vamos dar uma olhada em outro experimento, né? Esse aqui é o experimento que eu creio, galera, que foi daqui que Nikola Tesla tirou essa ideia, tá? Então, nós temos... Nós temos... Nós temos o Sol, que funciona como um grande transformador elétrico, né? E ele alimenta os gases nobres, né? Que dentro deles são o hélio, o argônio, o neônio, o criptônio, o xenônio, o radônio, entre outros, né? Então, o Sol funciona como uma torre de Tesla, né? Então, ele vai liberar a sua energia através do éter, né? Iluminando o nosso céu. E eu acho que foi daqui, meus amigos. Eu posso estar errado. Mas foi observando a natureza que Nikola Tesla criou a energia limpa. Criou a torre de Tesla. Sem fio. Então, aqui dentro tem um recipiente com gases nobres. E quando ele chega perto da torre de Tesla, eles se iluminam. E a gente pode ver essa coloração no céu, né? Que são aí os gases nobres. E você pode notar que ele está com a mão ali e ele não leva choque. Por quê? Porque é uma energia inofensiva. Fria. Impressionante, né, meus amigos? Muito bacana mesmo. Então, hoje a gente não precisaria estar pagando a conta de energia elétrica, né? Aí, para o sistema. Então, aqui mais um experimento, né? Porque a Terra plana, ela trabalha com a ciência de verdade. E isso tem que ser reproduzível, né? Reproduzível. Então, a gente mostra um outro experimento. Eu sou o proprietário de uma pequena torre de Tesla. Aqui. Ó. Então, o rapaz chega com um LED numa mini torre de Tesla. E o LED se acende. Você pode ver que não tem fio na mão dele. E é exatamente assim que ia acontecer, né? Você teria suas lâmpadas normais dentro de casa, né? Em cada cidade teria uma torre de Tesla. Inofensiva. Você pode ver que o rapaz chega ali com a mão perto e não leva choque. E nós teríamos as lâmpadas acesas dentro de casa. Sem fio, meus amigos. Sem fio. Sem levar choque. Sem ter acidentes elétricos. Impressionante, né, meus amigos? Então, mais um experimento aí. Na verdade, três experimentos que a gente apresenta aqui no canal. Quem está acompanhando o canal aí, está notando que a gente vem aí mostrando vários experimentos científicos aqui, né? Ultimamente no canal. Então, a Terra Plana tem que ser assim. A gente tem que apresentar também experimentos científicos, né? A gente não pode ser que nem o pessoal do Globo, né? Que é só teorização, né? Nós temos que ter a teoria sim, mas também a experimentação dessa teoria provando ela, né? Então, aqui como vocês puderam ver, a gente apresentou aí três experimentos aí provando que a torre de Tesla, meus amigos, era real. Era real, era real, tá? E se não fosse o sistema corrupto que existe hoje no mundo, né? Nós não precisaríamos estar pagando eletricidade. A gente só paga porque o sistema corrupto escondeu, esconde essa tecnologia de Nikola Tesla de nós. Então, fica aqui nossa singela homenagem ao maior gênio de toda a história da humanidade, Nikola Tesla. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe. Estamos juntos e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!